O que são escalas musicais, Monte Cristo? É uma escala musical, mano. Pra que serve essa jossa? Deve estar se perguntando, né? Alguns aqui provavelmente já sabem. Explicando de forma resumida, teóricos da música vão, talvez, me matar nesse momento. Mas, basicamente, uma escala musical é um determinado conjunto de notas um determinado conjunto de notas que soam bem entre si. Imagina só, você é um pintor, tá ligado? E você tem que começar com uma paleta de cores. Porque se você não começar com uma paleta de cores, com as cores básicas ali, você não vai conseguir fazer o desenho. Você não vai ter as cores setadas, tá ligado? Quando você enxerga, antes de você fazer a pintura, as cores que combinam entre si, porque você vai selecionar as cores que mais combinam entre si pra aquela pintura ali, beleza? Então, você vai pensar, pô, essa pintura eu quero tons mais quentes porque eu quero uma visão mais tropical do, não sei o que lá, tá ligado? E aí o pintor tá com isso na mente, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar cores quentes que combinam entre si ou uma ou duas cores neutras que combinam com essas cores quentes. Enfim, eu não sei muito sobre pintura, mas eu sei que dá pra correlacionar isso direitinho com a produção musical, mano. Quando você quer, por exemplo, fazer um som, escrever uma nova melodia, você precisa primeiro pensar, poxa, qual é a vibe que eu quero trazer pra essa melodia? É uma vibe triste? É uma vibe feliz? Beleza. Quais são, qual o conjunto de notas que causa essa vibe que eu quero trazer pro som combinam entre si, pra que eu possa usar isso antes, beleza? Na hora que eu tiver compondo aqui, porque eu sei que se eu usar um conjunto de notas, tipo, se eu usar um conjunto de notas que já foi testado há centenas de anos, mano, que vários músicos já comporam com esses mesmos conjuntos de notas, com certeza vai dar certo, tá ligado? Existem as pessoas que usam a escala musical, geralmente as pessoas de mais nível intermediário ou nível avançado, porém a galera que já começa no básico, às vezes nem sabe o que é, mano. Eu tô aqui pra explicar pra vocês que é basicamente isso, é um conjunto de notas que você escolhe antes de você começar a sua música e que a junção, a sequência dessas notas vai formar uma melodia legal, uma melodia bacana, sacou? Então basicamente isso.